Alô gente amada, estamos aqui no Atacado Portal. Mês de maio é o mês das mães e também comemora-se os 20 anos do Atacado Portal. E nesse sábado, muitos prêmios. Nesses 20 anos do Atacado Portal, prêmios maravilhosos, inclusive o sorteio de uma moto zero quilômetro. Ah, com certeza né José, hoje 20 anos de Atacado Portal. É uma ideia que um vendedor de bebidas teve 20 anos atrás e abriu um segmento totalmente diferente, que era uma loja de embalagens. E trabalhou bastante a ideia, essa ideia deu muito certo, foi bem trabalhado. E tá aí hoje o sucesso aí, graças a Deus, com o trabalho as coisas acontecem. Coincidentemente, hoje também é uma data tão especial, porque estamos em próspero um domingo, onde vamos comemorar o Dia das Mães. Ah, com certeza né, é até, a gente é até felizário de poder concedir essas datas, por ser uma data importante pra gente, que é aniversário da empresa, e uma data tão importante como é o Dia das Mães, né, que todo mundo tem a sua mãezinha e a gente sabe a importância que é esse dia, né. Você tem aqui um endereço próspero, numa avenida, próximo a uma rotatória, um fluxo muito bom de veículos e os clientes sempre chegando. Ah, com certeza, graças a Deus, a clientela acabou conhecendo e adotou a empresa da gente como sendo o principal fornecedor de mercadoria, e a gente fica grato pela presença e pela visita do povo. Você atende também aí as fazendas, sítios e a região? Com certeza, temos caminhões que fazem venda na região, no interior, tendemos fazendas, sítios, cidadezinhas do interior, a gente anda pra todo lado aí, e é um diferencial que nós temos, esse diferencial nós temos desde o começo, né. Na verdade foi isso que alavancou a empresa, foi essa venda externa que a gente toda a vida teve, trabalhamos ela sempre com bastante dedicação e ela deu um resultado muito grande pra empresa. E hoje uma singela homenagem a todos os clientes, amigos, enfim, colaboradores que têm esse show de prêmios. Então, a gente faz esse show de prêmios para estar premiando algumas pessoas, né, que a gente não consegue premiar todo mundo por causa que não consegue, né, a demanda é muito grande, mas é, então a gente faz um sorteio, brinque com os clientes, alguém vai se ofelizar do sortudo, ou os sortudos que vão ganhar a premiação, e a gente faz isso aí justamente para confraternizar com eles, e agradecer também todo esse período que a gente teve com todos eles, né, com o cliente que é amigo da gente, e só para a gente fortificar mais o laço que a gente tem em empresa com cliente e com amigo. E hoje nós temos aqui vários prêmios, inclusive uma moto zero quilômetro, né, senhor? Exato, hoje vai ter o sorteio de uma moto zero quilômetro, vai ser daqui uns minutinhos, e a gente agora daqui para frente vai adotar essa ideia de a gente estar fazendo premiação anual, e a gente vai ter uma premiação mais para frente, é mais considerável, se Deus quiser, a gente vai dando uma melhorada nessa premiação, valorizando mais ainda a data do aniversário da empresa. Tudo bem, vamos lá então aí para o sorteio da moto, 20 anos do atacado portal, e você conferindo pela TV nova esse sorteio. Olha, e atenção, momento importante, vamos ver quem leva, quem leva a moto zero quilômetro, essa ronda, uma linda ronda, a motocicleta, primeiro prêmio dos 20 anos, 20 anos aí do atacado portal. Atenção, 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 atenção para o sorteio, uma moto zero quilômetro, moto zero quilômetro, valendo, um papelzinho, saiu contemplado, ou saiu a contemplada nos 20 anos do atacado portal. Atenção, atenção, olha aí você conferindo, conferindo, Rita. 1660 da Avenida Paraná 906, alô Rita, ganhadora da moto. Rita, isso aí a Rita, foi a contemplada aí com a moto zero quilômetro. Deixa eu conversar aqui com a Astora aqui, Astora registrando ali a contemplada da moto. Rita, gente nossa, muito tempo, contemplada, parabéns para ela, que ela faça bom proveito, e é assim mesmo, alguém que tinha que ganhar foi ela, felicidade dela, parabéns para ela. E você também emocionado com todos esses cupons aí, e o pessoal participando bastante. Ah, com certeza, alegria muito grande, né, o pessoal participou com toda a força, e é emocionante, muito bom, gratificante. E a sua mensagem para as mães e para todos os clientes nessa data importante? Ah, um feliz dia das mães, para todas as mães, muita saúde, muita paz, né, que elas amanhã tenham um dia abençoado, perto dos filhos delas, dos esposos, dos companheiros, e que esse dia se repita na vida delas, muitas vezes, todas as vezes, com muita saúde também, muita paz. E a gente aqui, daqui, por que precisar, a gente puder colaborar com qualquer mãe, a gente está aqui para ajudar e colaborar também.